Eu vou te ouvir Isto tem piada Ai apanhar o seu veneno Vocês não viram? Muito obrigada pelo follow Tiago Para mim é que é live Ao ver o que escorregou no sabonete Ficou de culpa lá e o atropelho por trás Vocês não viram Rasca muito obrigada pelo follow Tiraste um dente hoje E pronto ainda bem está tudo bem contigo Ainda bem comigo também está tudo bem Ainda bem triste assim Mark Isto é genial Eu vou ter que tirar um clip Eu vou ter que tirar um clip isto Está muito bom Ai muito bom Estou a chorar a rir Mássive Insane Win Exatamente Só os comentários do YouTube do Game Awards Starfield 2? Ai Claudio Acho que não Acho que não 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 Ai caralho Ai caralho Muito bom Cantos canhões Olha isso é que é uma grande ideia Jogarmos todos juntos assim Sim E aí